Ok pessoal, voltando agora aqui o nosso programa e estamos aqui com o nosso convidado ilustre dessa noite, né, Frajola do programa Pop Bola da Rádio Globo. Quero agradecer, Frajola, a sua presença aqui, é muito especial hoje em poder estar aqui conosco, né, dividir esse espaço aqui, esse momento muito bacana no nosso programa, dá essa moral pra gente. Frajola, são muitos anos, né, de sucesso aí com o Pop Bola e eu queria saber qual foi o ano, o que que te levou pro Pop Bola, que ano que você entrou? Bom, saudações tricolores, um prazer estar aqui, participar desse programa de sucesso, que vai dar muito certo, tá decolando e vai rapidamente bombar aí no YouTube, aí você fica ligado que os caras são 10. Seguinte, eu comecei no Pop Bola do início mesmo do programa, eu era amigo do Tony Platão, que fazia o Fluminense e na verdade amigo do pai dele, do Mac Doble, e ele me falou que o filho dele estava fazendo um novo programa na Rádio Cidade e eu como estava ligado ao Fluminense, estava dentro do Fluminense e era ano de centenário do Fluminense, tinha muita coisa acontecendo, festa, lançamento de selo, enfim, de camisa comemorativa, várias ações dentro do Fluminense e eu falei com ele, poxa Tony, sou amigo do teu pai e a gente pode usar o teu programa pra gente falar das coisas que estão acontecendo no Fluminense, chamar a torcida tricolor, porque o centenário, quem viu o primeiro não vai ver o segundo e vice-versa, então era uma data única e aí ele falou, não, quando você quiser ir lá e aí eu comecei a ir e prontamente fiquei encantado pelo universo de rádio, porque sempre escutando, escutando, mas não sabia como funciona, entrei numa emissora de rádio pela primeira vez, a Rádio Cidade era junto com a JB, que existe até hoje e aí eu fiquei encantado com aquilo lá e como eu tinha carta branca pra chegar e falar, enfim, comecei a gostar daquilo ali, a minha formação era outra e eu comecei a participar do programa várias vezes e tal e depois comecei a produzir o programa, comecei a ajudar na produção, comecei a substituir o Tony, até que em 2014 o Tony saiu de vez e eu assumi, mas assim, aí já em 2014 já não era nada de grande mistério pra mim, eu já tava no meio, eu comecei a falar do Fluminense pela primeira vez em 2005, então o programa já tinha alguns anos, mas eu já sabia como funcionava, inclusive tendo o Escobar, que hoje todo mundo conhece, a careca do Escobar, do Globo Esporte, dos comentários dos jogos, que começou lá com a gente no programa que era Rock Bola. Perfeito, perfeito. Vou passar aqui pro Sérgio fazer uma pergunta pro Frajola. Vamos lá, Sérgio. Então, Frajola, eu queria saber o seguinte, qual foi esse um momento mais bacana que você teve nesse 17 ano do Pop Bola, no programa, né? E qual foi o momento mais engraçado, assim, que você lembra do programa Pop Bola, nesses 17 anos? Eu sei que é muito tempo, mas... Olha, são mais de 3 mil programas e eu posso dizer que quase um terço disso é com entrevistados, né? Então, você tem muita história, você vai na entrevista séria, aquela que você morre de rir, aquela que você deposita maior crédito e ela não funciona, que tem isso, aquela que você fala, putz, deixa ele falar pouco e dá um baita de um programa. Então, assim, tem algumas coisas marcantes ao longo dos anos do Pop Bola. Na verdade, uma entrevista que me marcou muito foi do Dedé Santana, porque o Dedé, os trapalhões simbolizavam a minha infância. Então, foi um cara que me recorda muita coisa e foi bem bacana. Um programa ruim, um programa... não é que foi ruim, mas pesado, foi o acidente da Chapecoense, que não só pelo acidente em si, mas também por ter perdido alguns amigos no acidente. Sim. O Clemã, tinha o Araújo, que faz o âncora do programa, trabalhou com o Mário Sérgio na Fox. Vitorino, né? O Vitorino Xermão, que era desconhecido de todo mundo, era um cara de um coração enorme. E nos bastidores também, tinha alguns repórteres da Globo que conhecia a rapaziada de lá. Então, ficou um climão assim e a gente se preocupou. Como é um programa irreverente, a informação em segundo lugar, a gente meio que deu uma segurada nesse programa, pra fazer de forma jornalística. Assim como agora o incêndio no CT dos meninos do Flamengo, que também até entrou gente ao vivo, entrou uma advogada pra falar das consequências. Então, também foi um programa bem pesado e bem sério, né? Até o Tavares, que é o flamenguista do programa, se emocionou, porque tem um filho de um ano. Então, ele viu tudo aquilo. O Caleiros também tem duas meninas adolescentes. Então, meio que aquela questão do pai. E o que mais me marcou, assim, aí o Frajola, foi o primeiro dia que eu sentei ali e falei que quando acende aquela luz vermelha, a gente até brinca, né? Acende a luz vermelha que tá no ar o pop bola. Na verdade, a luz vermelha, pra quem não sabe, é a luz do microfone, quando tá valendo, né? Ela fica vermelha. Então, o primeiro que eu falei que foi agosto de 2005 e por incrível que pareça uma coincidência, semana passada, quando eu ancorei o programa pela primeira vez. E aí, é outro problema também, você ter a dinâmica de conduzir, de jogar a bola, de pegar a bola e de trazer de novo e de manter a dinâmica do programa. Então, também foi significativo pra mim. Agora, dentro das entrevistas, assim, diversas, da série, é interessante, como até o ano passado, dos meninos da caverna que ficaram presos, se eu não me engano, no Chile, não sei, mas uma notícia recente, um time de futebol que ficou preso, que o repórter cobriu todo o dilema, toda a história e depois lançou um livro contando, é um livro, eu tive a oportunidade de ler, é bem bacana. Um padre aqui, de São Gonçalo, que é da Viradouro, que bebe vinho, fuma, charuto, gosta de carnaval, também é uma coisa totalmente fora do padrão. O Rei Bianchi também, que faz imitações, é bem engraçado. Milton Cunha, que já é sócio do programa e é um cara do carnaval, engraçado, que ele não tem freio. Os grandes cantores e atores, atrizes que passam por aí, que a gente vê na TV e que a gente pode trocar uma ideia, como, por exemplo, Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs, Nando Reis, inseparado, dentre outros grandes artistas da música. Então, assim, é um programa que nos dá a oportunidade de receber aqueles caras que a gente admira. Então, você fica também meio, eu pergunto, eu fico olhando, eu tiro foto, eu peço a música. Então, também é legal você poder estar ali com um cara que você admira, como o Dedé Santana, que eu dei um abraço nele, parece que está abraçando o meu pai e falei coisas para ele no ar que eu gostaria de falar para todos eles e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de falar. Perfeito. Gilberto, o que você tem a falar aí para o Frajão? Bom, meu querido. Ele é grande, hein? É, ele é. É o nosso Tony Tornado. Dá medo. Fala assim, fala assim, na BR3. Na BR3. Fala aí. Bom, meu querido, em 2017. Você está bem, né? Coração está bem, né? Está bem, está bem. Portanto é ter saúde. Cara, eu estou sempre botar fogo. Ele veio de mochila hoje, que hoje ele vai viajar. Hoje eu vou sair de férias, é o último dia. Está de férias. Vou parar de brincadeira, que você me dá uma cotovelada na costela, irmão. Não, eu nem falo mais. Mas fala aí. Em 2017, você ia fazer uma coluna sobre o futebol alemão. Sim. Perfeito. Estudou ele. A minha pergunta é a seguinte, você acha que na seleção, voltando para o futebol, há espaço para um técnico de uma outra escola, estrangeiro? Como é que você vê isso aí? Acha que está muito engessado nessa escola gaúcha, Tite, Dunga? Olha, eu não digo gaúcha, não, mas a brasileira, eu acho que a escola brasileira, que o Brasil tem meio uma marra que não existe ainda, né? É o futebol show, o futebol arte, desde quando? Só acabou, tem muito tempo. Então, assim, eu acho que tem um receio de se colocar um técnico estrangeiro com essa marra que o brasileiro tem de que o brasileiro é autossuficiente, principalmente os técnicos. Então, assim, o futebol alemão, você falou da coluna, eu vou explicar por quê, porque eu fiquei na Alemanha um mês estudando futebol. Então, eu fui lá estudar futebol, o contato do clube com o torcedor, projetos do clube com o torcedor e sistema de segurança. Então, assim, eu passei um mês lá, fui em seis capitais, vi o grande clássico da Alemanha, que é o Borussia, com o Schalke 04, inclusive estou com o boné do Borussia. E, assim, você vê que o cara faz futebol diferente. Eles, quando perderam a Copa do Mundo para o Brasil em 2002, eles passaram um rodo na federação alemã do treinador à forma de jogar as divisões de base. E criaram uma escada para que o cara já viesse, o menino já viesse com o pensamento de que a escola alemã de jogar é dessa forma. No Brasil é diferente. No Brasil, você hoje pergunta para o menino, você quer jogar onde? No Barcelona, no Real Madrid, no Sevilha, sei lá. Ele não fala, pô, eu quero subir aqui no Botafogo e ganhar um título no Botafogo. Porque ele já vê o dinheiro, ele já vê a... Então, ele deixa de... O Brasil hoje não tem uma escola, não tem uma referência. Você tem um jogador que joga no Flamengo, você tem um jogador que joga no Barcelona, um jogador que joga na China, um jogador que joga na Argentina. Então, o Brasil, ele perdeu a identidade, ele perdeu a forma de jogar. Então, eu acho que hoje, primeiro, tinha que passar uma borracha em tudo. E, segundo, se abrir para novas possibilidades. Qual é o modelo alemão que deu certo? Qual é o modelo espanhol? E não sei por que não agregar um técnico de fora. Eu acho super viável. Mas, primeiro, antes de mudar o técnico, tem que mudar a forma de pensar. Inclusive do torcedor, que também pensa assim, ah, o Brasil é autossuficiente, não precisa de gente lá de fora. Então, acho que a humildade faz parte do processo. Então, agora com a palavra, Piero. É só registrar aí, Frajola, que você comentou que quando ia um artista, um músico na rádio, você ficava, caraca, pô, não sabia se entrevistava, tirava foto. Eu acho que essa é a sensação que a gente está tendo aqui. Porque eu acho que todo mundo aqui acompanha... Isso é o quê? Para pagar o shopping? A gente paga. A gente acompanha o trabalho de vocês há muito tempo. Eu acompanho o trabalho desde lá de trás, Rock e Bola, o Eros Migos, todo mundo. Então, para mim é uma honra ter você aqui, com a gente aqui. Show, estamos juntos. E como, que nem o Gilberto, eu também dei uma pesquisada, né? E eu pesquisando ali que o Sérgio Meirelles, que era o... Flamenguista da mesa. Representando o time do Flamengo, acho que era em 2004, ele, numa transmissão, ele incentivou a torcida do Flamengo a fazer protestos violentos contra o time. E parece que após uma derrota do Flamengo em outro estado, quando a torcida chegou no aeroporto, teve esse protesto violento e tal, e logo depois ele foi afastado. Eu queria fazer duas perguntas. Uma é que... É essa, uma é essa. É. Se esse caso é real, e a outra, como vocês fizeram para afastar ele? Porque eu queria afastar o Flamenguista aqui da nossa mesa também. Então, depois você passa para a gente como é que a gente pode estar fazendo isso também. No seu caso, você pode mandar matar. Não tem problema. Manda matar. Mas é o seguinte, é um caso sério, porque assim, isso vai até para vocês estar começando, né? O poder de comunicação é muito grande. Então, às vezes, o que você fala aqui, você se descontrave, você dá relaxo e tal, mas você tem que prestar atenção porque muitas das vezes a gente forma opinião. A gente cria uma pulga atrás da orelha de muita gente com o que a gente fala, para bem e para mal. De repente, você está falando aqui, você dá uma ideia maneira, um projeto maneiro, alguém possa ajudar alguém. Então, isso é maneiro. E, por outro lado, também você tem que ter o cuidado, você precisa ter um freio. E eu acho que ele se sentiu tão à vontade com o programa, porque era no início e tal, que eu acho que ele meio que botou o coração de torcedor, né? Mas que não pensou no ser comunicador. E aí, isso, quando você fala numa instituição, que é uma rádio, que tem um dial, que tem uma permissão do governo para ser uma rádio e tal, eu acho que ele perdeu um pouco a mão. E, por coincidência ou não, aconteceu o que aconteceu, um desdobramento ruim. Então, assim, eu acho que, assim, não foi um caso pensado, foi um descuido. E que aí mesmo, depois, com a direção da rádio, foi conversado e ele também tinha outros projetos e tal. Então, não foi uma coisa assim, ele foi retirado, foi expulso. Não, ele preferiu ter outros projetos, fazer outros projetos e tal. De repente, não se identificou tanto com o progresso e o sucesso do programa, no sentido de ser torcedor mesmo. E aí ele meio que, mas foi tudo bem, saiu de boa, sem problema. É, na verdade, minha pergunta também foi para poder tentar passar em relação a essa influência que às vezes a gente não acha que tem e a gente acaba batendo, entendeu? Com o público que assiste. Se tiver uma pessoa assistindo, uma pessoa vai adquirir e captar uma opinião, uma palavra maneira, uma piada que vai passar à frente, que seja uma pessoa. Então, assim, todo mundo que comunica tem que ter muito cuidado para não perder a identidade, mas também para não perder a mão, não perder o limite, né? Perfeito. Agora, Frajola, eu vou passar a bola aqui para o Tricolor, né? Senhor Tricolor. Senhor Tricolor, aí. Obrigado. Respeito, respeito na mesa, por favor. Eu queria fazer um registro, Frajola. Até nos tempos de centenário, você falou do Tony Platão, é engraçado assim, porque às vezes quando uma pessoa está no programa, né? Às vezes, de repente, as pessoas se fazem de personagem, né? Mas eu posso dizer que o Tony Platão, cara, é ele mesmo, em qualquer momento, até porque eu tive uma oportunidade, sim, oportunidade não, não, eu tive um privilégio, né? Eu trabalhei perto do Fluminense, na sede, e eu frequentei o clube lá durante seis anos, então, assim, não só no clube, pô, Maracanã, então, sempre quando eu encontrava o Tony Platão, era uma coisa muito engraçada, porque, assim, ele é povão mesmo, ele fala com todo mundo, então, assim, eu faço esse registro mesmo, porque ele é desse jeito, não tem, não tem, não tem, fingimento, não tem nada, então, assim, eu... Eu tive uma oportunidade, posso interromper, para pegar esse gancho? Eu tive uma oportunidade com o Tony, assim que a gente se conheceu, e tal, uma coisa era o Tony, né? E tal, aí, anos depois, o pai dele morreu, o MacDovell, que era o meu amigo que apresentou a ele, e aí eu falei, Tony, eu vou bancar uma faixa de agradecimento, vou botar em cima da faixa da Yang no Maracanã. Comprei o pano, pintei lá na sede da Yang, o Flu lá no Meia, MacDovell, saudades eternas. Botei em cima da faixa da Yang, expliquei toda a situação, para o pessoal, e botei. No intervalo, eu falei, você está no jogo? Ele falou, estou, mas eu estou do outro lado, porque eu estou com a minha família. Eu falei, eu quero levar a faixa para você, que eu quero que você guarde. Aí acabou o primeiro tempo, eu tirei a faixa, dei a volta, que antigamente a gente dava a volta no Maracanã, era um jogo com um time de fora, do brasileiro, então a gente podia dar a volta, e aí falou, está aqui não, está o buraco, achei, peraí, levanta a mão. Quando eu cheguei para entregar a faixa, ele estava assim, com a mãe, o Mac Dover, que é o pai dele, tinha um filho de outros casamentos, estava lá sentado assim, não sei o que, e aí ele falou, não, deixa aqui em cima, vamos sentar aqui. Eu não olhei, quando eu olhei para cima, assim, degraus acima, estava o Dado Villa-Lobos, o baterista do Paralamas, Barone, e o Falso Falset. Sempre está também. E aí ele falou, não, vamos sentar aqui, me dá a faixa aqui, você conhece, né, fulano, 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 eu fiquei assim, porque, mano, os caras fazem parte da minha juventude, eu tenho 43 anos, eu fui para o Salesiano, que eu morei em Niterói, esse show de todos eles, e aí tu senta do lado, e o cara está, porra, fulano, você está assim. E aí eu tive o privilégio, como você falou, de pelo Tony, virar amigo dos caras, e de ligar, e de ir, vamos para o bar, o Tony vai muito para o Barre Bolsas, ali no Jardim Botânico, o Lagoa ali, vai para muito, ele encheu os caras, e aí os caras estão aqui, vem para cá, não sei o que, e aí eu me pegava, por muitas vezes, conversando com os caras, que eu passei a vida escutando, e os caras me conhecendo, chamando meu nome, falando comigo, e aí veio o Libertadores de 2008, a gente já era, de certa forma, amigo, e eles falavam para mim assim, pô, consegue ingresso para a gente, que está muito cheio, e aquele jogo do Boca, eles queriam ir de branca, que era a arquibancada do meio, queriam ficar no tumulto, ali era mais tranquilo, só que a galera começou a pedir ingresso, e eu comecei a comprar, e eu fiquei sem a verde, que era atrás do gol, e eu falei, não, vou ficar com os caras, e tal, é bom que eu faça umas fotos da torcida, que vai ter uma festa bacana, vai ter talco, que é talco, não é pó de arroz, é talco, e aí, vou fazer umas fotos, e tal, não sei o que, e aí, eu fiquei em uma posição lá, que eles ficaram no degrau de baixo, ainda era, tinha aquelas cadeiras, ficaram no degrau de baixo, e o Dado, ficou bem na minha frente, e aí, aquela história do Boca, fez primeiro, e o Fluminense, naquele terceiro gol do Dodô, que foi um final, fechou o caixão, o Dado virou para mim, e me abraçou, e chorava no meu peito, e eu chorava, e eu não sabia, se eu chorava, porque o Dado Villa-Lobos, do Legião Urbana, estava ali, se porque o Fluminense, tinha fechado o caixão, contra o Boca, se eu estava vivendo, aquela história ali, que eu não sei, se vou viver de novo, então, assim, foi uma das grandes emoções, que eu tive no Maracanã, entendeu, foi ter, viver aquele momento, como torcedor, viver aquele momento, na Libertadores, e ver aquele momento, com um cara, que eu passei a vida admirando, entendeu, que hoje, eu posso dizer que é meu amigo, de pegar o telefone, tomar cerveja, falar do Fluminense, ele tem muitos projetos, é um cara do mundo, mas, ter esse privilégio. É, mas é engraçado, a pergunta que eu queria fazer, para você, para a Jola, era justamente sobre isso, porque, a gente sim, viveu momentos tão bons, como foi no caso da Libertadores, e assim, particularmente, em todos os jogos, enfim, a gente vive hoje, uma decadência, não só da decadência do, não é decadência, é uma fase ruim do Fluminense, como também do Vasco, do Botafogo, Flamengo um pouco melhor, mas assim, tendo dinheiro, mas não sabendo fazer uma gestão devida, assim, é a minha humilde opinião. Então, assim, a pergunta que eu faço, fala assim, que momento, assim, que grau de otimismo a gente pode ter, para de repente, a gente ter um Fluminense forte, e um futebol carioca forte, novamente? Olha, futebol, começar pelo mais difícil, o futebol carioca, ele envolve, outras demandas, né, porque você precisa ter, a reestruturação dos clubes grandes, mas também o fortalecimento dos clubes pequenos. Você pega o Campeonato Paulista, dá vergonha. Você pega o Guarani e a Ponte de Campinas, tem um estádio gigantesco, o Guarani é campeão brasileiro. Você pega clubes fortes, com o Botafogo de Beirão Preto, o próprio Red Bull, agora que está comprando o Oeste, para pegar a vaga, o Bragantino, não, tentou comprar o Oeste, e foi comprar o Bragantino, está pegando uma vaga na Série B, do brasileiro. Então, assim, você tem clubes com estádios gigantes, ontem, a Ferroviária jogou com o Corinthians, um estádio gigantesco, o Fluminense já jogou até Copa do Brasil lá. Então, assim, você precisa reestruturar os pequenos, para o campeonato ter força. Ponto 2, adquirir credibilidade. Não tem um torcedor que acompanha o campeonato carioca, que não fale mal da federação, que não pré-julgue os resultados, que não desconfie disso, que não desconfie daquilo, que sempre tem alguma coisa, um hábito que diz que é torcedor de um time, um lance mal marcado, um time que perde, outro time que ganha. Então, assim, eu acho que falta um pouco de credibilidade, para o campeonato carioca. Então, enquanto Fluminense, aí já entrando na nossa... Eu acho que o primeiro passo é a saída do Abade. Porque eu não vou julgar se é certo ou ruim, eu vou julgar que desgastou. Ele pode arrumar um puta de um patrocínio, ganhar aí um brasileiro, ele desgastou, a imagem desgastou. Então, não interessa o que ele vai dar, ou deixar de dar para o Fluminense. Então, acho que o primeiro passo para a gente voltar a ser forte, é tirar ele, tirar todo um grupo que cerca ele, por conta da credibilidade e confiança, até do mercado. Depois de você reestruturar a sua parte financeira. Eu acho que foi um ponto positivo você ter um teto. Não dá para você ter um GUM com 300 mil por mês, com todo o meu respeito que eu tenho ao GUM. E eu acho que a torcida do Fluminense tem. Então, o Fluminense, ele precisa arrumar a casa internamente para ele sair no mercado, e conseguir a credibilidade junto a patrocinadores, junto a um atleta. O cara fala, não, o Fluminense, porra, eu vou lá, não, o Fluminense é maneiro. Eu acho que, agora, o que o problema é, o problema é que não para, né? Então, você vai ter que jogar um brasileiro dessa forma aí, decidir vagas em Sul-Americano, em Copa do Brasil. Agora, por outro lado, eu tenho uma surpresa boa, que é o Fernando Diniz. No Fla-Flu, ele mostra que ele tem um padrão de jogo, independente de quem está jogando. se você falar, ah, não, mas o Alain é inferior, o Matheus Gonçalves é inferior, o Nino, ok, mas todo mundo joga do mesmo jeito. O Fluminense perdeu para o Flamengo, com o time reserva, tendo 57% de posse de bola, e mais 150 passos do que o Flamengo teve. Não são só 150, são mais 150. O Flamengo teve em torno de 300, e o Fluminense 450 passos certos. Com o time reserva, jogando contra um time milionário. Então, tem que tirar alguma coisa de boa dessa bagaça, que é o trabalho do Fernando Diniz. Se você vai entrar no mérito técnico, o Fluminense precisa de mais gente, de melhor, ok, mas não tem dinheiro. Então, eu acho que o Fluminense hoje, deixou de ser um time, que deixa a torcida com medo, para ser um time, que passa a ter credibilidade. Se vai ganhar, são outros 500. Mas eu, no meu ponto, na minha opinião, acho que o Fluminense não passa sufoco, esse ano. O sufoco passou ano passado. Eu acho que passa primeiro pela saída do Abade, e ter um algo novo na direção do Fluminense. Não estou nem defendendo o candidato, não tenho a minha opinião, mas acho que não vem ao caso. Acho que precisa de um algo novo. E aí, arrumar a casa para sair para o mercado, e ter credibilidade no mercado. Você traz um patrocinador forte, traz dinheiro, traz sócios, e com isso você faz um time decente. Perfeito, perfeito, Frajola. Eu queria encerrar... Relaxa, relaxa, relaxa. Tranquilo. Está em casa. Eu queria, antes de tudo, encerrar, mais uma perguntinha. Por favor. Eu sei que você já relatou um momento aí, marcante para você, no Maracanã, mas eu queria que você relatasse aqui um momento de loucura pelo Fluminense. Algo louco que você fez no Maracanã. Bom, tirando que eu tenho, não mais, porque eu não estou atuando. Mas eu atuando, fiquei 22 anos à frente da Yang Flu, e agora eu sou conselheiro com muito orgulho, de vez em quando, mosquinha, vou lá e dou meu pitaco. Então assim, eu peguei toda a Série C, eu fui a todos os jogos, eu tinha disponibilidade de tempo, de grana, eu fui a todos os jogos. Eu parei no Maranhão, eu parei no Espírito Santo, eu parei em Recife, que nem foi em Recife, foi em Olinda. Então assim, foi um sacrifício? Foi, mas eu acho que eu não podia abandonar o Fluminense. Era a Série C. Se a gente virar as costas, aí o Fluminense acaba. E lembrando que no ano de 99, que foi o ano da Série C com o Fluminense, o Fluminense foi o maior, o quarto maior público das três divisões. Então hoje eu não admito a torcida do Fluminense falar, o jogo é 10 horas, o time é ruim, o ingresso é caro, tem briga. Não admito, não existe desculpa, porque o time é fraco, mas quem está lá é o Fluminense. O time é forte, mas quem está lá é o Fluminense. O ingresso é caro, você compra a meia. Você escolhe o jogo que vai. Abandonar, eu acho, uma baita de uma sacanagem. Porque quem viu a Série C, hoje, está comendo caviar. Porque hoje você está na Série A, com um jogador de peso, que é o Ganso, não fazendo feio, e com um técnico bacana. Então loucuras eu fiz demais. Eu saí daqui numa segunda-feira, num jogo da Copa do Brasil, Fluminense Maranhão, fiquei 54 horas dentro do ônibus, cheguei lá às 18 horas, fui para o hotel do Fluminense, arrumei um jabá, consegui jantar com os caras, fui na van, eu e mais três. Fomos na van da comissão, da diretoria para o estádio, vi o jogo, voltei para a rodoviária, dormi no banco da rodoviária de meia-noite, às seis da manhã, e peguei o mesmo ônibus, de 54 horas para voltar. Só tomei banho no meio da estrada, na volta. Mas eu acho que essa foto aqui resume um momento de loucura. Para quem não viu, depois você pega a foto e bota aí, bota para o capeta, depois eu vou mandar lá. Resume muito um momento de loucura. Isso foi um movimento de muito orgulho, porque assim, eu era muito ligado à diretoria no centenário, conforme eu falei do Pop Bola, né? Ajudava nos eventos, ajudava a divulgar, ajudava a parte social, para mim aquilo era um orgulho, estava vivendo aquilo ali. E aí, eu fui numa festa, num churrasco de aniversário, na casa do antigo dono, presidente do Jornal Povo. Lembra do Jornal Povo? Aquele que você torcia a cair a sangue? Só tinha desgraça então. Foi lá no Grajaú. E o cara do Jornal Povo, que eu trabalhava com uma deputada, que era tricolor, a Magali Machado. Eu não lembro, eu fui só numa festa, ele não era meu conhecido. Eu trabalhava com uma deputada federal, estadual, a Magali Machado, e me levou lá. E aí, na festa, ele me apresentou o presidente da Academia da Rocinha. E ele falou, pô, você é ligado à diretoria do Fluminense? Eu falei, sou, sou diretor da torcida organizada, sou ligado à diretoria. Ele falou, cara, eu quero fazer o enredo do Fluminense ano que vem, porque o centenário, não é só o ano, o centenário começa na data de aniversário. Então, você vai até o ano seguinte. Então, ele falou, eu quero fazer o carnaval. Eu falei, pô, show. Eu sempre fui muito ligado ao carnaval, minha mãe, meu pai desfilavam, e eu sempre fui maluco para o carnaval. Eu falei, não, beleza. E eu fiz com muito orgulho essa costura da Academia da Rocinha com o Fluminense. Levei ao Ricardo Belfort, que era o diretor social, que era o cara que eu mais conhecia, e depois levei ao presidente Fischel. Também virei amigo e tal, e tem uma outra passagem com ele emocionante, que depois outro dia eu conto. E aí, eu fiz essa costura. E aí, o cara me colocou como referente. O presidente falou, você toca isso? Eu falei, toco. E o presidente da escola falou, pô, posso pegar você como referência? Pode. E aí, montando o carnaval, como a história do Fluminense é muito rica, e sem sacanagem, a seleção brasileira jogou lá a primeira partida, o Salão Nobre do Fluminense recebeu os grandes bailes de carnaval do Rio de Janeiro. Enfim, o Fluminense teve atletas de tênis, que foram enfermeiras na Primeira Guerra, e na Segunda Guerra, desculpa, eram atletas de tênis, voluntárias. Então, o Fluminense tem uma história riquíssima. E aí, o carnaval falou, vou relatar toda a história do Fluminense, eu não vou falar só de futebol. E aí, ele pegou o último setor da escola e falou, o último setor da escola vai ser o futebol. E eu vou fazer o último carnaval agora. Vou botar alguns jogadores, atuais e antigos, e na frente, eu vou botar aquele coroa do pó de arroz, do talco, que entra com o time e tal. Eu falei, não, beleza, seu Guilhermino, seu Guilhermino e tal, falei, vou arrumar o contato. Porque eu tinha um amigo, o Heitor Dalinku, que fez o filme Saudações Tricolores. E ele fez a entrevista com ele. Eu falei, vou no Heitor. Aí, fui no Heitor, falei, pô, Heitor, o carnavalista quer botar o careca do talco na frente, jogando talco, pô, vai ser maneiro, o cara com jogadores, não sei o quê. Ele falou, beleza, vamos marcar. Em uma semana, o careca do talco morreu. E aí, eu lembro que eu fui para o ensaio na escola, fui para o ensaio da escola e falei, o Luciano, o Luciano era o carnavalista. Eu falei, o careca morreu, mano. Ele, puta, ele começou assim para mim, assim, você raspa o cabelo? Eu falei, não, porque eu tinha cabelo na época, eu não tenho hoje, mas eu tinha. Eu falei, não, mas eu raspo baixinho, assim e tal. Ele falou, você se importa de raspar uma vez só? Eu falei, não, mas por que? Ele falou, o careca é você. Eu falei, hã? Mano, aí caiu assim, um negócio, que eu comecei a chorar, mano. Que porra, qual é o tricolor que não lembra do careca do talco? E o careca tacando pó de arroz na social, na cabeça do adversário, e descendo aquela rampa do Maracanã, gritando nesse, jogando talco para o alto. E aí eu falei, vou, só que ninguém sabia, nem a galera do clube, nem a galera da torcida, ninguém sabia. E aí eu peguei na torcida, 10 quilos de pó de arroz, de talco, ele falou, você tem uma foto do careca? Eu falei, tem, ele fez uma roupa igualzinha, para mim, roupa cênica mesmo, roupa de carnaval. Ele falou, aí eu ensaiava no carro, como fazia, e tacava o talco, escondia o talco assim, tinha uma alegoria atrás, porque a história do talco era um negro que jogava talco para poder jogar. Então, o negro estava com a camisa do Fluminense de escultura, e ele vinha na frente, naquele queijo assim na frente. E aí aquele samba, falando de Fluminense, aquela foi uma das maiores emoções da minha vida. O carro vindo ali na concentração, e virando na Sapucaí, e eu, eu sendo um dos grandes símbolos da torcida do Fluminense. E aí eu comecei a avistar as pessoas na arquibancada, conhecidos, e as pessoas chorando, fazendo assim para mim, e era uma mistura de emoção, de jogar talco para o alto, e eu errava o samba, e eu não tacava talco, eu não queria tacar talco nos outros. E aí com isso, todo mundo ficou sabendo, o clube, não tinha essas mídias sociais, era 2003. E aí em 2005, o assessor de imprensa do futebol, o Alexandre Bittencourt e o Caco, que hoje trabalha no Botafogo, e é filho do ex-presidente Orcad, falou assim, porra cara, afinal a gente precisa, lembra que o Volta Redonda tinha feito um placar que favorecia ele no primeiro jogo do Carioca, e o Fluminense precisava ganhar, e com diferença de gols. Ele falou, cara, a gente precisa mover céus, e tem o que a gente pode fazer, e a gente na resenha, no bar, falou, cara, vamos fazer uma promessa, vamos levar a torcida, a bandeira no Cristo, vamos trazer o careca de novo, aí o cara olhou para mim, porra, vamos trazer o careca de novo, eu falei, vamos porra, vamos arrumar o cacete, eu falei, não, de novo não. Aí ele falou, vai cara, eles conseguiram me convencer, eu resgatei a roupa, e volta, mais uma vez, não falamos com ninguém, falei, vou fazer, aí talco, e o mesmo ritual que o careca fazia, ficava na frente dos jogadores, e quando os jogadores pisavam no gramado, ele entrava na frente, jogava talco, ia até o meio do campo, depois ia para a torcida tricolor, e começava a atacar talco, e aí com isso, o filho do careca real, foi com a irmã, e os filhos, para o jogo, e ele me contou depois, até conheci ele depois, que ele estava atrás do banco de reservas, e a irmã dele falou, olha como isso está cheio, uma baita festa do papai, que era recente, tinham dois anos isso, era uma baita festa para o papai, se o papai estivesse aqui, ele ia entrar, ele ia atacar tal, e de repente sai um maluco, igual o papai, ela teve uma crise de hipertensão, e não viu o primeiro tempo, que ela foi para a enfermaria do Maracanã, e aí escolha mais uma satisfação minha, mais uma história, que me deixa com muito orgulho, porque eu representei o Fluminense, em duas situações, ímpares, que talvez não tenha mais, e o Fluminense por sorte, teve aquele gol do Antônio Carlos no final, deu certo, e eu, para quem não sabe, eu desci, e fui para o vestiário, e eu não podia voltar para a arquibancada, porque a minha intenção era assim, se o Fluminense for campeão, eu não vou perder essa porra, eu estou aqui, ainda eu assisti o jogo, não assisti não, escutei o jogo, todo dentro do vestiário, com os roperos do Fluminense, no radinho de pilha, e aí para quem não lembra, o Tricolor vai lembrar, o Tuta expulso no segundo tempo, porque ele dá uma cotovelada no maluco, o Tuta desce, e fica fazendo resenha com a gente, escutando o jogo, no vestiário, e eu era um simples torcedor, e eu nem, aquela história de olhar para o jogador, e o jogador fazer aquela resenha de bastidor, e que esse jogador não sei o que, tem que armar por ali, tem que jogar aqui, e aí eu não aguentei, e eu fui em direção ao campo novamente, só que o Maracanã antigo, ele tinha um túnel, tinha uma escadaria, só que naquela escadaria, ela tinha uma porta de correr, tipo daquela de elevador velho, que o cara dava um cadeado, eu não conseguia entrar no campo, ele só abre aquilo no final, então o que aconteceu, eu peguei um repórter, que eu não conheci, e falei, o Fluminense está atacando para onde? Segundo tempo, ele falou, para cá, olha a maluquice, eu ficava parado, olhando a cintura para cima do Abel, toda vez que o Abel fazia isso aqui, eu sabia que era ataque do Fluminense, quando o Abel fazia isso aqui, eu sabia que era ataque do Volta Redonda, olha a doideira, e aí tem um lance do Túlio, que ele entra sozinho para matar o jogo, e o Abel está assim, não, 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 e eu embaixo, olhando o Abel, quase morri, porque eu vi que era um lance de perigo, sem ver, o Abel falava, não, 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 aí fazia assim com o corpo, aí, aí a torcida, entendeu? Então foi um lance, aí quando acabou o jogo, o Abel tem mania de descer, eu consegui invadir, e eu ainda comemorei com o Fluminense no gramado, ainda tirei uma foto com o placar atrás, escrito campeão, e eu assim, posso mandar para vocês, depois vocês botam aí, e fui para o vestiário, tirei foto com o troféu, ganhei camisa, quer dizer, foi uma coisa que eu não esperava, quer dizer, eu fui para homenagear o Fluminense, e acabou quem é um presente, quem ganhou fui eu, falei para cacete, né? Porra, cara, aí gostei, falei para cacete, gostei, desculpa aí, mas eu falo demais, que isso, Frajola, vamos embora? É, vamos embora, né? Frajola, quero agradecer imensamente a sua presença aqui, eu que agradeço, por poder compartilhar com a nossa galera, e nossos seguidores, a sua experiência, um conteúdo bem bacana, momentos marcantes, e quero dizer em nome de todos aqui, que somos fãs, em primeiro lugar seu, e do seu trabalho, cara, eu que agradeço, é sempre bom, vocês estão começando uma caminhada, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, não precisa ficar, os erros vão acontecer, o desânimo vai bater, mas o projeto vencedor é isso, que vai superando fase a fase, inclusive as ruins, deixo à disposição aí para ajudar no que vocês precisarem, a galera do Pop Bola também, vocês estão convidados para ir lá, conhecer o estúdio, enfim, e aí vocês podem fazer até umas imagenzinhas, botar num programa para frente, e é isso aí, o que precisar, eu estou à disposição, sucesso para vocês, nunca percam essa essência de defender o seu clube, eu acho que isso é o diferencial, e enfim, e é isso aí, sucesso para todo mundo, e curtam lá também o Pop Bola, de segunda a sexta, na Rádio Globo, 98,1, no Daya, no Radinho, e também pela internet, rede social, Instagram, e o Face Live do Facebook, valeu? Tamo junto. Valeu pessoal. Valeu pessoal.